Posso começar? Pode. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa aula. Senhor Deus, abençoa a Tia Caio. Abençoa meus colegas, que a gente consiga aprender tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fala, amém. E esse neném? Meu primo, prof. Oi, Gustavo. Oi, professora. Tudo bem com você? Estava com saudades. Obrigada. Você também. Oi, Rafa. Prefeitura, eu estou mal se entendendo. Vamos pegar o livro de matemática. O livro 4. Na página 92. Oi, Gustavo. O professor, apoia a página, porque travou o seu áudio. Ele travou aqui o computador e ele voltou agora. Página 92. Ah, essa daí a gente fez com a Rosana, até a 99. Meu, até a 99? Ontem. Como a gente, como a gente tinha bugado ontem, por causa que você não estava dizendo matemática, e como o livro 3 já estava feito de matemática, aquelas páginas, e no livro 4 era ciência, já, a Rosana decidiu fazer essas páginas com a gente. Tá bom. Então, vamos lá no 99. Posso começar a ler? Cimétrica de uma figura. Anteriormente, Júlia construiu uma boneca cinétrica por meio de doutadura e recorte. Em outro momento, ela dobrou uma folha de papel ao meio e desenhou o contorno de uma boneca inteira junto à dobra. Em seguida, ela recortou e desdobrou o papel, obtendo duas bonecas iguais, uma indicada de cada lado da dobra, como se fosse uma imagem refletida da outra. Nesse caso, dizemos que uma figura é simétrica à outra em relação ao eixo. Eu pego uma folha e vou dobrar. Aqui é o eixo, tá? Então, quando eu faço um desenho... Eita, o Paulo estava sumido. Vou tirar uma caneta grossa. Eu faço um desenho. Vou pegar minha folha aqui. Eu fiz metade de quê? De um coração. Eu vou pegar o meu papel e eu vou cortar onde eu desenhei. Se eu dobrar mais vezes, aí vai sair três corações. Ó. O que eu desenhei, eu recortei. Esse marco aqui, ó, tá ali, a gente chama de eixo de simetria. O que quer dizer? Quando eu tenho uma simetria, eu tenho dois lados iguais, né? Olha lá na página do início do capítulo. Na página 92 e 93. Ok? Ok? Acharam na página? Tá vendo a figura aqui, esse desenho? O espiral do livro é o meio dela, não é? Se eu dobrar as duas páginas, fica igualzinho, ó. Não fica? Mas ficou um em cima do outro, tem um eixo de simetria, bem aqui no meio. Tá? Agora vamos lá no número 9 de novo. A linha que passa pela marca da obra representa o eixo de simetria. Antes de Julia desdobrar o papel sobre esse eixo, as duas figuras coincidiam. As pessoas vão me fazer uma combinada boa. Olha só. Como nós estamos no último livro e também estamos no último mês de aula, eu coloquei as páginas da atividade programada. Aí, como a gente vai ter tempo, tem tempo, a gente atirando. Não tem problema usar na atividade programada a outra página e a gente forma mais pra frente, igual a Rosana adiantou aqui. Oi, Rafa. Professor, o seu áudio está travando muito, não dá nem pra ouvir o que você fala. Ah, a minha internet tá boa aqui. Não sei por que tá travando, porque ela tá boa. Pra minha internet também tá boa. Então, nós vamos fazendo isso. Mesmo que lá na página da atividade programada tiver 3, 4 páginas, se a gente conseguir adiantar, a gente adianta. Sem problema, tá? Porque a gente tem que terminar o livro, nós temos um pouco tempo. Então, vamos lá. Na página 100, na malha quadriculada, malha quadriculada, é esse quadrinho aqui cheio de quadradinhos, que é chamado de malha quadriculada. Na malha quadriculada, desenhe e pinte a simétrica da figura apresentada em relação ao eixo E. Você vai pegar aqui desse lado e vai fazer esse desenho aqui, de frente pra ele, ó. Esse quadrinho aqui, aí na segunda linha, três quadrinhos, na terceira linha, um, dois, três, quatro, cinco quadrinhos. Vai fazer ele aqui, ó. Ó, pode começar a fazer ele. Você já fez, Gustavo? Ô, professora, qual página você mostrou? 100, página 100. Tá ruim essa internet aí? Não, a internet não tá. Lógico. Lógico. Ok, Lara. Gente, eu não posso fazer nada, tá trabalhando o áudio. O que eu posso fazer? Pró, se dá pra me ouvir? Dá. A internet pra mim tá perfeita. Eu tô ouvindo direitinho. Não, a minha pergunta. Eu olhei aqui, tá normal. Só se for a perda. É. Não sei. Pode ser. Fala, Radassa. Professora, eu não sei se... Aqui, na minha partilha, tá certo. Porque aqui tá parecendo que tá no capítulo 11. Não menos na forma decimal. Não. A gente tá estudando simetria, Radassa. Terminado de fazer o desenho? Tá. Hora que terminar, me avisa. Oi, Samuel. Eu já fiz o desenho, prof. Tá bom. Eu já fiz o desenho, prof. Eu já fiz o desenho. Tá bom. Só não. Eu já fiz o desenho, prof. Não. Eu já fiz o desenho. Não acontece. Tá lindo. Tá lindo. Não, cê vai dar o desenho. Não, cê vai passar. Obrigada. Obrigada. Oi, Dias. Terminei, professora. Tá bom, minha linda. Só um pouquinho. Todo mundo terminou? Gustavo. Professora, eu já terminei. Tá. Número 2. Marque com X as malhas quadriculadas que estão representadas numa figura e sua simétrica em relação ao eixo preto indicado. Tem uma linha preta aí, né? Se eu pegar essa figura, essa azul, por exemplo, e dobrar esse papel, essa malha quadriculada exatamente no meio, na marca preta, no eixo de simetria, essa figura vai ficar igualzinha. Quais são? É a roxa e a laranja, as duas de baixo. Na 101, Silmara desenhou em uma folha de papel duas cartolas métricas em relação ao eixo E. Depois, recortou uma das partes dessa folha. Contorne a parte que completa o desenho que se marques. Qual que é o desenho? É o do meio. Isso, Samuel. Isso mesmo. Quatro. Marcelo desenhou um guarda-chuva em uma folha de papel. Depois, ele posicionou um espelho em frente ao desenho, conforme mostra a imagem ao lado. Marque com X a imagem que representa o reflexo no espelho da figura desenhada por Marcelo. Qual é a figura? A terceira é a terceira. Davi, não tem como eu ligar o seu áudio, porque você está escondido. Oi, Gustavo. É, o prof está certinho. Oi, Davi. Tá pronto? Eu já terminei. Tá bom. Vamos lá para a página 102. Observe como Lucas representou a simétrica da figura ao lado em uma malha quadriculada. Um. Lucas desenhou e pintou a figura em uma malha quadriculada e traçou um eixo E, que é a linha do meio. Dois. Em seguida, ele marcou o ponto F simétrico. Olha lá a letra F. Simétrico a B, deixando a mesma distância em relação ao eixo E. Neste caso, uma unidade. Da mesma maneira, ele marcou os pontos E, G e H. Como indicado. Três. Utilizando uma regra, Lucas jogou os pontos como mostra a imagem. Quatro. Por último, ele pintou com as cores correspondentes e obteria assim. A figura E, F, G, H é simétrica à figura ABCD em relação ao eixo E. Quer dizer que se eu dobrar a folha aí do eixo, a figura vai ficar igualzinha. A figura E, F, G, H, construída por Lucas tem o mesmo formato e tamanho que a figura ABCD. Neste caso, dizemos que ABCD e E, F, G, H são figuras congruentes. Porque elas têm formato e o mesmo tamanho. Então, elas são figuras congruentes. Página 103. Da mesma maneira que, Lucas, em cada item, desenhe a simétrica da figura em relação ao eixo E. Você vai fazer aí na malha A, uma figura igualzinha. A, na malha quadriculada. Na B, vai fazer o peixinho. E na C, vai fazer o coração. De forma que, se eu dobrar, eles vão ficar certinho em cima do outro. De forma que, se eu dobrar, eles vão ficar certinho em cima do outro. E aí, vai fazer o coração. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto